Boa tarde, eu estou regravando o vídeo porque o primeiro ficou com o som estourado, está muito difícil de ouvir, ok? Vamos tentar fazer o nosso melhor. No vídeo, a gente começa fazendo análise de duas outras coisas que eu publiquei hoje, dois outros vídeos. No primeiro, eu aplico dois conceitos freudianos, totem e tabu, para princípios liberais clássicos, mas na verdade não tão clássicos, mas modernos. Seguinte, totem é uma representação religiosa sagrada, tabu é algo proibido, algo vedado, perfeito? Então, a liberdade virou um totem, um fim por si mesmo, mas não é qualquer liberdade, não é a liberdade que Sartre discuta associado à responsabilidade, não. É liberdade de mercado associado à individualidade, e se tornou sagrado, perfeito? Um totem. Da mesma forma, os outros dois princípios da Revolução Francesa também foram pervertidos. Fraternidade e igualdade se tornaram coisas de comunista, o que é ainda mais complicado de se aceitar, porque as pessoas, de um modo geral, não têm a menor ideia do que seja o comunismo. E mesmo sem recursos de comunista, virou um tabu. Segundo texto que nós discutimos hoje foi de Walter Benjamin, O Capitalismo Enquanto Religião. A gente apresenta o capitalismo como uma religião, certo? Não como análogo a uma religião, uma religião cultural. Originalmente, Walter Benjamin analisa um texto de Max Weber, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, no qual ele discute o papel dos calvinistas na criação, no desenvolvimento dos princípios liberais, perfeito? Eles dizem, afirmam, que a prosperidade financeira é um sintoma de que você vai ser salvo, certo? E a teologia da prosperidade não é outra coisa, senão isso. Uma completa degradação e perversão dos princípios do cristianismo. Porque no texto original, no vídeo original, eu falo, Jesus, em momento algum, prometeu riqueza material. Pelo contrário, ele falou para algumas pessoas que iriam seguir, ele vende tudo, dá tudo aos pobres, na verdade, e me segue. Dos doze discípulos dele, só um era rico, Mateus, e o que mais gostava de dinheiro era Judas Iscariotus. Não precisa dizer o papel de Judas Iscariotus na vida de Jesus, correto? Era o responsável pelo dinheiro. Então, essa associação entre riqueza material e salvação é uma coisa que não encontra guarido na Bíblia. Mas é muito importante para determinados ciclos do protestantismo, em particular para os neopentecostais. E aí a gente escuta outra coisa que, a meu ver, é bastante importante. Essa associação não acontece somente entre os evangélicos. Ela pode ser encontrada nos católicos também. Vou dar um exemplo. O franquismo, o pinochetismo, o fascismo italiano. São todas ideologias muito católicas e, sobretudo, de extrema direita. Perfeito? O sionismo israelense é de extrema direita. Os evangélicos norte-americanos também são de extrema direita. Os hinduístas fundamentalistas são de extrema direita. Os salafitas ou ahabitas sauditas também são de direita. Correto? E aí a gente está discutindo uma coisa que eu acho fundamental. A perversão dos valores da religião em prol do Deus dinheiro. Perfeito? O dinheiro é muito importante para esses fundamentalistas. A propriedade privada é muito importante para esses fundamentalistas. Eles perderam o contato com a mensagem divina. A religião deles é ganhar dinheiro. E por que isso é importante em um aspecto geopolítico? Por que a gente falou lá no título de Taiwan e da Ucrânia? Porque quando os Estados Unidos vão à guerra, eles não estão indo à guerra pela segurança do povo americano, como eles argumentam para eles mesmos. Eles não estão indo à guerra pela liberdade do povo, seja ucraniano ou italianês. Eles não estão minimamente interessados em liberdade. Se tivesse, eles nunca teriam tido escravo e não teriam roubado a terra e a vida dos indígenas. Correto? Eles não estão preocupados com liberdade. Eles estão preocupados com o quê? Em criar um mundo à imagem e semelhança deles. Qualquer povo, muito mais do que comunista, que se mostre nacionalista, que se mostre preocupado com os interesses da própria população, rapidamente é demonizado pelos Estados Unidos e seus acéclas. A guerra na Ucrânia e a guerra que os Estados Unidos estão procurando e vão encontrar, se insistirem, em Taiwan não tem a ver com democracia, não tem relação nenhuma com liberdade. Essa guerra tem a ver com a imposição de valores liberais, com a transformação do Estado em um mero garantidor pela violência da força dos poderosos. Se pudesse, eles só investiam em exército e em polícia. E não preciso dizer o quanto o investimento nessas duas áreas cresceram, não só com o golpista Michel Temer, quanto com o presidente Jair Bolsonaro. É segurança. Mas segurança para quem? Para o preto? Para o pobre? Para o favelado? Para a mulher? Para o gay? Para o jovem? Não. Segurança para o investidor, para o credor, para quem detém a bufunfa, a grana. É para isso que o Estado serve. Certo? Então, a guerra é civilizacional. No sentido que os Estados Unidos vêm na Rússia, na China, no Irã, para citar os exemplos mais fortes, enquanto nações que buscam a soberania dos seus próprios povos, uma ameaça existencial. Ameaça aqui, repito, não aos americanos, não ao povo dos Estados Unidos, mas aos grandes banqueiros. Certo? Aos bilionários. Essa gente que eu acabei de falar, eles cultuam bilionários. Ser bilionário é uma aberração. Ninguém deveria ter tanto dinheiro. Principalmente no mundo com tanta gente passando fome, com tanta gente desempregada, com tanta gente pobre. Repito, os Estados Unidos vão à luta pelo dinheiro, pelo direito de acabar com o Estado, de reduzir todas as pessoas à servidão, à escravidão pela dívida, escravizando os próprios Estados nacionais. É só dar uma olhada nos países que o FMI resgata. Todos eles são dizimados. Todo lugar que se aplica políticas neoliberais, você tem o que está acontecendo no Brasil. Pobreza, miséria, fome, desemprego, desigualdade, violência. É isso que eles buscam. É exatamente isso que eles querem. Perfeito? É isso que o liberalismo busca. É isso que os Estados Unidos defendem. Por isso, eles agridem. Agrediram a Rússia e agora, pelo jeito, vão tentar agredir a China. Putin já mostrou ser um homem de muito pouca paciência. Xi Jinping tem menos ainda. Os Estados Unidos não estão conseguindo ganhar a guerra na Ucrânia e muito menos vão conseguir ganhar em Taiwan. E pior, são países que têm bombas atômicas e têm meios de levá-las para qualquer lugar do mundo. Então, está arriscando o futuro da humanidade para que uns poucos bilionários financiistas ganhem dinheiro. A vida humana fala mais que isso. E só uma fé cega, com faca molada, permite acreditar que isso é um valor que deva ser defendido pelos Estados em nome do povo. Não é democracia. Obrigada. Obrigada. Obrigado.